Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber e hoje vou estar falando sobre injustiças na internet e mais especificamente injustiça no YouTube nem vou ficar perdendo meu tempo e vamos começar Eu não sei que época que você vai estar assistindo esse vídeo mas esse vídeo foi gravado no comecinho do ano de 2014 mais especificamente no mês de janeiro então dependendo do ano que você está assistindo, esquece tudo, tá? Mas pra essa época o assunto é bastante relevante porque o que o YouTube tá fazendo tá confundindo todas as pessoas Ora, eu não vou ficar aqui falando mal do YouTube porque essa não é a minha intenção até porque esses vídeos são feitos para o YouTube Mas existe uma coisa muito estranha que tá acontecendo eu acho que a gente tá perdendo um pouco a mão da roda O YouTube é uma plataforma que precisa se proteger porque o YouTube não pode e não quer ser processado por direitos autorais por estar violando os direitos autorais O que que acontece? Tem muita gente que usa o YouTube de forma exagerada de forma não muito correta e acaba postando vídeos que não lhe pertence mas aí fica aquela coisa que não lhe pertence É, se você for parar pra pensar da forma mais coerente, correta possível qualquer imagem, qualquer áudio, qualquer fotografia que não pertence a você, a você que tá fazendo aquele conteúdo tá errado, não é seu mesmo Mas existem exceções e é aí que a gente perde um pouco a mão da roda Eu concordo sim que às vezes a gente não pode tá mostrando imagem que não nos pertence afinal de contas não é nossa, não é nossa Mas e quando você tem autorização pra fazer isso? Como é que fica? E mesmo assim o YouTube vai lá e... Dá um flag? O que que é um flag? Sinaliza o seu vídeo dizendo Olha, essa música ou esse vídeo não pertence a você E a pessoa que detém os direitos dessa imagem, ou foto, ou vídeo, ou seja lá o que for vai começar a monetizar em cima do seu vídeo Esquisito né? Mas o problema é quando alguma produtora simplesmente manda dar um strike dizendo Esse material é meu, não, quero que seja monetizado E a partir de agora eu quero que você pule essa pessoa Gente, que coisa mais estranha, que coisa mais absurda Por quê? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Uma vez eu upei no YouTube um vídeo que foi todo editado pelo Final Cut Pro X Que é o Final Cut Pro X E eu usei uma das músicas do Final Cut Pois bem, recebi um flag dizendo que aquele áudio que eu havia usado pertencia a uma produtora Eu achei muito esquisito Afinal de contas eu usei um áudio pertencente ao Final Cut Pro Então eu tenho autorização para usar aquilo E aí eu fui atrás dessa produtora e fui atrás do vídeo em questão E eu descobri que era um tal de um comediante americano Que tinha feito um vídeo que tinha bombado na internet E ele tinha colocado a mesma música do Final Cut de fundo A produtora responsável por esse vídeo Simplesmente colocou um flag no meu vídeo Querendo ganhar dinheiro nas minhas custas Claro que eu reivindiquei a reivindicação pro Lixo Mas foi o que aconteceu Dizendo não, eu usei uma música do Final Cut E esperei quase 30 dias Porque a produtora que reivindicou meu vídeo não fez nada E durante todo esse período eu não ganhei nada com meu vídeo E o pior, é aí que fica a política errada do YouTube A pessoa que me flaguiou A pessoa que reivindicou os direitos daquela música Não aconteceu nada No final das contas Foi só um engano Ah, tudo bem Tudo bem nada YouTube Tudo bem nada Google Vamos parar para pensar Porque você está prejudicando uma pessoa A partir do momento que uma pessoa Manda um flag ou reivindica qualquer coisa Se isso for errado Essa empresa ou a pessoa Ela tem que ser punida Sim E não somente uma pessoa Que está fazendo as coisas de forma correta Bom, isso foi um fato isolado Que aconteceu comigo E serviu só para te mostrar O que está acontecendo hoje Não é segredo para ninguém Que muitos YouTubers Estão sendo flagiados Por estarem usando música Que não lhes pertence Principalmente os gamers do YouTube Ora, mas aí fica uma coisa muito esquisita Se você participa de uma network E você tem a liberação para usar aquela obra Como assim você não pode usar a música? Se você tem a liberação da obra no todo Você tem 100% Não é isso? Em suma seria Mas não é mais assim Significa que Você pode usar o vídeo de determinado game Mas não pode usar a música Coisa mais esquisita Coisa mais estranha Que não dá para entender Eu espero que o YouTube Aprenda com esses absurdos E corrija isso Porque isso é ridículo Mas agora eu vou para o fato em questão Por que eu estou fazendo esse vídeo? Um dos meus canais preferidos Que é o canal Nostalgia Foi bombardeado É... Infelizmente o Fabio e Felipe Que são os produtores E donos do canal Nostalgia Recebendo 3 strikes E por causa disso Eles receberam um comunicado Do YouTube Barra Google Dizendo que o canal deles Sairia do ar Olha, eu começo até a suar Só de ficar pensando Nessa possibilidade Primeiro porque Esse é um dos meus canais preferidos Aliás, se você não conhece Esse canal É uma pena Porque é de uma qualidade É de um primor Que deixa muitos programas Que você vê aí em televisão E internet no chinelo Viu? Mas enfim O problema é Eles foram bombardeados Por estarem usando Imagens que não lhes pertencem Deixa eu te explicar Como é que funciona Mais ou menos o canal Nostalgia É um canal muito legal Muito divertido Muito bem produzido Onde ele fala sobre Um tema do passado Alguma coisa do passado Pode ser também do presente Mas geralmente É do passado E ele Brinca com essas imagens Ele faz um vídeo Muito interessante Falando de uma forma Bem legal Enfim Aqui embaixo vai ter a informação Do canal Que talvez caia Na época que você estiver assistindo Esse vídeo Ou não E do canal atual Dá uma conferida Porque o canal é muito legal Enfim Esses produtores Eles usaram recentemente Material dos Simpsons Que pertence a Fox E aí a Fox Simplesmente mandou Strike pro Google Eu entendo Google Afinal de contas Eles não querem ser processados Já falei isso Vamos pensar como YouTube Ou como Google Fox pode me processar Porque afinal de contas Na minha plataforma Alguém está usando Um material que pertence A ela Então é mais fácil Tirar esse canal do ar Mas é uma coisa Muito estranha Vamos parar pra pensar Em trailers de cinema Se eu quiser comentar Sobre um filme E eu quiser usar Imagens de trailer Eu não posso Porque essa imagem Não me pertence E aí que raios É isso? Porque afinal de contas Um trailer é um material Que é feito pra divulgar um filme Então Se uma produtora Uma Fox da vida Uma Sony Ou seja lá o que for Produz um trailer E ela quer que isso seja Divulgado em todos os lugares E eu não puder divulgar Então pra que ela faz um trailer? E por que um trailer Só pode ser passado Em uma televisão E não pode ser passado Na internet? Não é uma coisa muito estranha Não significa que as produtores Estão perdidas E que elas ainda Não entenderam Como é que funciona Esse negócio de internet? Mas enfim Voltando a falar Do canal Nostalgia Que pena Tomara que a gente Consiga fazer alguma coisa E tomara que a gente Consiga reverter essa situação O que eu estou pedindo aqui Eu não estou pedindo Para que se abra uma exceção Para o canal Nostalgia Porque isso não é legal Mas o que eu estou pedindo aqui É que pelo menos A gente comece a reclamar A gente comece a brigar E comece a fazer com que o Google Perceba que isso está errado E não abre uma exceção para eles Mas estude uma possibilidade De punir de uma forma diferente Quem realmente usa imagens Que não pertence de forma errada A partir do momento que o canal Está usando trechos de imagens E não está divulgando nada Mas só está enaltecendo o material Qual que é o problema disso? Será que a Fox Que está reclamando Desse material Não percebeu Que o que ele está fazendo Uma divulgação do material dela Faz com que as pessoas Fiquem mais interessadas E com mais vontade De assistir Simpsons Será que é tão difícil Para a Fox Perceber isso? Olha Eu sei que eu sou um canal pequeno Eu não tenho força de expressão Quase nenhuma E tem muitos canais grandes Que estão brigando Pelo canal Nostalgia Mas eu penso Se todos nós que somos pequenos Se a gente conseguir se unir E se a gente começar a brigar E reclamar Para que seja feita uma revisão E que o canal Nostalgia Sirva de exemplo Para que ele não caia A gente passa a ter uma força tão grande Porque todos nós pequenos Juntos Nós somos milhões Nós somos bilhões Então Vamos nos unir Vamos fazer alguma coisa Vamos passar tweet Vamos colocar no Facebook A nossa insatisfação Vamos fazer vídeos no Youtube Divulga esse vídeo Divulga vídeos De outras pessoas muito maiores do que eu Que estão brigando também pelo canal Nostalgia Mas vamos fazer alguma coisa Está na hora do Youtube Acordar E perceber Que não dá para punir todo mundo Da forma como ela está punindo É errado Mas eu tenho outra curiosidade também Tem um produtor de conteúdo americano Que eu adoro O nome dele é Ray William Johnson O cara é maravilhoso É fantástico E ele tem quase 11 milhões de assinantes Você tem noção do que é isso? O que muito me intriga É que ele também faz muitos vídeos Usando imagens que não lhe pertence Na grande maioria São imagens do Youtube mesmo Mas eu fico pensando Se ele está usando Imagens que não lhe pertence Por que o canal dele Continua fazendo tanto sucesso E por que o Youtube Divulga tanto o seu canal? Então não tem alguma coisa estranha aí? Será que a gente não fica naquela teoria Dois pesos Duas medidas Vale para um Mas não vale para outro? Então Se tem que ser punido Tem que punir todo mundo Mas você acha que o Youtube Você acha que o Google vai punir Um canal que tem quase 11 milhões de assinantes? Um canal que traz Muita receita? Não vai né? Então é aí que está o erro Youtube Vamos acordar E vamos fazer tudo igual Para todo mundo Desculpa ter tomado o seu tempo Falando sobre isso Mas se você pensa Que você não perde com isso Com a punição do canal Nostalgia Você perde muito Se você produz conteúdo Isso serve como exemplo Que você não pode usar nada E você não sabe Se o que pode hoje Não vai poder amanhã Porque as coisas Mudam o tempo todo E a gente não tem Segurança nenhuma Produzindo conteúdo Aqui pelo Youtube Não é? E se você simplesmente Assiste Se você não produz nada Você está perdendo Um canal maravilhoso Então vamos fazer Nossa parte Vamos pôr a mão Na massa E vamos reclamar Porque é para isso Que serve uma mídia social Vamos? Bom É isso aí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não da notícia Porque eu sei que a notícia é horrorosa Mas... Está aí para a gente comentar E fazer a nossa parte, né? Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo E... Namastê Tchau Tchau